A agricultura familiar é responsável pela capilaridade, diversidade e regionalidade da produção agropecuária. Isso não só aqui no Brasil não, mas também em vários países do mundo. Além de alimentos, essas pequenas propriedades produzem outros tipos de culturas, como o algodão. Esse tipo de matéria-prima é fundamental para a indústria têxtil, gera riquezas para o país, empregos nas cidades e renda para os agricultores familiares. Hoje, um desfile aqui em Brasília celebrou o Dia Mundial do Algodão, comemorado em 7 de outubro e os 10 anos do Projeto Mais Algodão, iniciativa de cooperação internacional desenvolvida pelo governo brasileiro com países da América do Sul. Olha só! Macio, confortável em dias quentes e frios, durável, versátil e sustentável. São muitas as vantagens do algodão já conhecidas na produção têxtil. Com o intuito de fortalecer o setor algodoeiro, há 10 anos, o Brasil participa de um projeto de cooperação que envolve outros seis países da América do Sul. A ideia é disseminar as boas práticas para os pequenos produtores de algodão a partir da experiência brasileira. Nós colocamos à disposição nossos técnicos, tanto da Embrapa, quanto o pessoal da Asbraer, para a extensão rural, toda sorte de técnicos brasileiros que vão até esses países e também recebem delegações dos países para fazer essa troca de experiência sobre plantio, combate a pragas, desenvolvimento de máquinas adaptadas a pequenas propriedades, desenvolvimento de plantações orgânicas, certificação, apoio que os países desenvolvam seus processos de certificação. Então, toda a cadeia produtiva do algodão é coberta de acordo com o nível de desenvolvimento da produção algodoeira em cada país e também dos interesses particulares que cada país possui. Um dos resultados dessa cooperação é o desenvolvimento de uma colheitadeira pela Embrapa para ser usada por pequenos produtores. A ideia é a gente ter tecnologia que permita maior agilidade no manejo da cultura, maior agilidade na cultura e também a redução do esforço empreendido para produzir e colher algodão em toda a sua cadeia produtiva. Terceiro maior produtor do mundo, o Brasil produz por ano 3 milhões e 700 mil toneladas de algodão. Desse total, 700 mil toneladas ficam no país. Entre os destaques da produção brasileira está a sustentabilidade, modelo que é exportado para o mundo no projeto de cooperação técnica mais algodão. Hoje nós somos com orgulho o maior fornecedor de sustentabilidade e de uma pluma que respeita o meio ambiente, respeita a questão social aqui do nosso país. Há 40 anos, Marlice trança o fio de algodão entre os dedos, confecciona o tecido e o bordado sem o uso de instrumentos. A técnica é uma tradição de família, que agora Marlice vê perdendo espaço. Ela enxerga na exibição do trabalho uma chance de não ver a tradição morrer. Esse encontro aqui para mim é muito importante porque é uma esperança que a gente sente para a gente dar continuidade a esse trabalho. A gente pensa que através de um encontro desse, através de um apoio das outras entidades, a gente pode enriquecer esse trabalho que a gente está começando a se perder.